Olá, boa tarde. Meu nome é Frederico e eu estou aqui para contar um pouco da minha jornada com a certificação PMP. Bom, tudo começou com um possível crescimento dentro da minha empresa para certificados PMP. Entrei na internet, procurei um curso presencial, me matriculei nesse curso, assisti todas as aulas, estudei por aproximadamente 4 meses, acreditei estar preparado para fazer a prova. Chegou o dia da prova, fui fazer a prova e infelizmente não fui bem, não passei, saí da prova muito triste, muito arrasado, não sabia como comentar aquilo com a minha filha, com a minha esposa, mas não me deixei abalar. Entrei no site do PMI, me inscrevi numa segunda tentativa e resolvi fazer as coisas diferentes. Procurei informações com pessoas que haviam passado na prova e muitas delas me indicaram a fórmula para aprovação do professor Andriele. Entrei em contato com o professor, mandei um e-mail para ele e rapidamente me respondeu. Me matriculei no curso dele, assisti também às aulas, às aulas VIP, baixei os aulas, baixei uma grande sacada, você coloca no seu carro ali no trânsito, você vai ouvindo aquelas aulas, achei aquilo excelente. Estudei intensamente, no início eu já estava conversando comigo mesmo e achava aquilo muito estranho, no final eu já estava intermediando uma conversa entre eu e eu mesmo. Então, tensão total, bem focada na prova, bem determinada a conseguir minha certificação. Fui fazer a prova, dei aquele ok final ali, aguardei aqueles 15 segundos ali até aparecer o resultado e para minha satisfação foi, apareceu a palavra congratulation. Fui aprovado, confesso, fiquei até emocionado na prova. Realmente é um recompensador você ver aquilo. Aqui está o resultado do meu trabalho, minha certificação e eu gostaria de agradecer ao professor Andriele. Eu não o conheço pessoalmente, gostaria de conhecê-lo, quem sabe um dia eu possa agradecer pessoalmente ao apoio que ele me deu. Muito obrigado, professor. Valeu, muito obrigado. 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 Obrigado.